O Little Couto voltou querendo demais. Coutinho finalmente marcou o seu primeiro gol nessa volta ao Vasco da Gama e ele deu uma desabafada, né? Porque ele passou por uns problemas aí de... Ele teve Covid, lesão e tudo mais. E agora que ele conseguiu fazer esse gol contra o Flamengo, muita gente tinha criticado ele, isso talvez magoou ele e ele deu essa desabafada. Vamos ver junto. Desde a tua volta lá em São Januário, você falava que não imaginava todos os carinhos. Dava pra imaginar um gol nesse retorno depois de 14 anos num Vasco e Flamengo e aqui no Maracanã? Olha, eu tava bastante ansioso, né? Eu acabei machucando. O pessoal aí do Vasco todo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes no jogo do Atlético, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje, graças a Deus, fui coroado com um gol. Então, só agradecimento. Toda a minha família, o pessoal do departamento do mérito que me aguentou esse tempo. E é isso, seguir, seguir forte. Foi um empate importante hoje pra gente. A gente seguir rumo aos clubes lá em cima, lá que tão brigando lá. Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira aí sobre mim. Mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro. O quanto eu lutei pra voltar antes. O pessoal do departamento médio já tava de cabeça cheia ali, porque eu toda hora pedia pra voltar. E infelizmente não dava. Tive Covid ainda. Foi um mês complicado. Mas já passou. Agora é só pensamento positivo. Então é isso, rapaziada. Já se inscreve aqui. Conteúdo de futebol todos os dias. E deixa a sua opinião. O que vocês acharam de Flamengo e Vasco 1x1. Vasco e Flamengo 1x1. Quero a sua opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no meu canal. Tamo junto, rapaziada. Tchau.